Como assinar o Premiere por R$29,90? Pessoal, muita gente sabe que o Premiere é na faixa de R$40, R$50, R$60 aí, né? Fica oscilando no Depende da Promoção, mas normalmente quase R$60. Hoje vou trazer pra vocês uma dica que ninguém te explica pra você teoricamente pagar metade do valor. R$29,90, beleza galera? É só você prestar atenção no vídeo que eu vou te ensinar esse macete e você vai poder assistir futebol durante um ano aí pagando metade do valor. Só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal se essa dica te ajudar e eu vou dar mais duas dicas bônus no final do vídeo de outras plataformas pra você assistir futebol ao vivo, beleza? Primeira coisa, os links estão na descrição. Você vai clicar no primeiro link pra você cair nessa página aqui uma parceria, uma promoção do Prime Video com o Premiere, ok? Você vai ganhar um mês de Amazon Prime Video, você não ouviu errado, você vai ganhar um mês de Amazon Prime Video, 30 dias, e o Premiere você vai fazer a assinatura. Você tá vendo o valor aí? R$59,90. Fica tranquilo que eu vou te ensinar a reduzir esse valor. Bacana, não, é muito tranquilo, tá na letra miúda ali e muita gente não te explica. Bacana? Então você vai ganhar 30 dias do Amazon. Ricardo, passou 30 dias do Amazon, eu pago quanto? R$14,90, beleza? Se você quiser continuar. Vantagem, filmes, séries, desenhos e animes, pra você, sua esposa, seus filhos, assistir 14 conto, vale a pena. E vai ganhar 30 dias gratuito, ok? E o Premiere você vai assistir o futebol completo. Lembrando, o Prime Video também tem isso aqui, ó, que muita gente não fala, a Copa do Brasil. Ela já encerrou aqui, né, galera? Mas tinha a Copa do Brasil aqui, que teve vários jogos, tudo, achei interessante, já tá comprando os direitos ali de passar. Então, com o Prime você também tem acesso à Copa do Brasil. Bacana? Agora eu vou te ensinar o macete. Aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui. Somente clientes Prime, tá vendo aqui, podem adicionar Premiere mensal por R$59. Então, mensal, R$59,90. No anual, sai R$358,80, para assinante Prime. O que que significa, pessoal? R$358,00 é mais caro. Não, se você pegar e dividir por 12, dá esse valor aqui, ó. Olha aqui. R$358,00 dividido por 12, R$29,90. O ruim que você vai pagar de uma única vez, porém, você vai ficar um ano utilizando o Premiere, que vai dar o equivalente a R$29,90. Metade do valor, cara, teoricamente. Então, na minha opinião, vale muito mais a pena você ter o Premiere completinho ali, pagando metade do valor. Só não pode esquecer de somar esses R$14,90 aqui, depois do primeiro mês. Primeiro mês, ok. Somente o R$29,00, depois R$14,90. Mas mesmo que esse R$14,90 aqui vai sair mais barato que R$59,00, você vai poder assistir pela televisão, que é só você entrar no aplicativo do Amazon. Dentro do aplicativo da Amazon, você assiste o Premiere. Viu como que é tranquilo? E você vai ter o Amazon Prime, desenho, você pode assistir animes, sua mulher pode assistir séries. Tem muito conteúdo legal. Bacana? Vou dar uma segunda dica agora para vocês que ficaram até o final do vídeo. Lembrando, vou deixar os links na descrição, tá? O HBO Max tem uma promoção boa também, né, que eu vou deixar para você aqui. Ela está em conta, é R$30 e poucos reais. E você vai ter filmes da HBO, que é aquele filme que acaba de sair do cinema. Vai ter séries como Super Metro, várias outras séries legais, Diário de Vampiro, coisa do tipo. E vai ter o Esporte, galera, que é aqui a Liga dos Campeões, beleza? Então, se você gosta desse campeonato, o HBO tem. Ele está na promoção também. Vou deixar o link na descrição, vale muito a pena. Então, se você quer assistir a Liga dos Campeões ou se você já tem o HBO, saiba que lá dá para você assistir a Liga dos Campeões. Bacana? E uma terceira promoção que eu gosto muito é essa aqui do Band Esporte. Para você que não sabe, tem o Band Esporte na televisão, tem o canal da Band e tem o Band Esporte fechado, que tem os conteúdos ao vivo. Está aí, galera. Tem a Campeonato Saudito de Futebol, tem vários jogos de futebol também, Euroliga, Fórmula 1, se você gosta, Fórmula 2, Fórmula 3, Mundial de Motocross, NASCAR Cup. Então, tem um montão de conteúdo aqui de esporte, galera, além desse aqui que eu estou mostrando para vocês, que você vai ter acesso. Olha aqui, galera, o Neymar. Tem ele aqui, vários jogos, basquete. Você pode clicar no botão Experimente aqui. Galera, são vários planos aqui. Você escolhe aqui qual você acha mais em conta. Eu pego normalmente o mais barato, ok? Eu recomendo para você, mas fica a seu critério, porque tem um Blackfly daqui. Então, já talvez valha mais a pena. Então, é muito top, galera. Está aí a dica de hoje. Te ensinei como assinar o Premiere mais barato. Te dei dicas do Amazon Prime Video e mais duas plataformas para você assistir futebol ali. Talvez você já tenha ou queira assinar. Eu acho que vale a pena. Por exemplo, essa última tem Fórmula 1. Se você já gosta de futebol e Fórmula 1, talvez seja interessante. Ah, Ricardo, quero só o Premiere. Top. Você assina o Premiere ali metade do valor. Deixa o like, se inscreva no canal. Todos os links estão na descrição. Até a próxima, o que? Fui!